Fazer arte, essa expressão para alguns significa fazer algo errado. Talvez até faça algumas pessoas lembrarem dos tempos de criança. Mas para este grupo de mulheres de Montenegro, fazer arte é um prazer. Elas trabalham com artesanato e para auxiliar algumas pessoas que queiram aprender a técnica, elas iniciaram uma oficina. A oficina de artesanato é um lugar onde várias pessoas, vários artesãs estão se encontrando para trocar essas informações, para ensinar e aprender juntas o que as artes, o que o artesanato nos remete. As oportunidades do artesanato vão estar sendo trocadas aqui dentro dessa oficina. A oficina tem como tema principal a arte sustentável e está dividida em duas partes. As técnicas de reaproveitamento de cascas e a reutilização de jeans. Para a primeira parte, são utilizadas frutas, como a bergamota montenegrina, para criar arranjo de flores. No primeiro passo, as artesãs descascam a fruta e desidratam a casca. Temos aqui a bergamota montenegrina, é claro. E a gente vai passar a faca em quatro momentos, ó, tá? Em vez de descascar normalmente, rasgando ela de tudo que é jeito, não, a gente faz o movimento das pétalas. A gente cruza, tá? É uma cruz, passa a faca assim, depois assim. E agora, na hora de abrir, ela vai se transformar em uma linda e maravilhosa flor. Isso não acontece com a bergamota pocã. A pocã, ela se quebra, né? E a montenegrina, ela tem uma casca maravilhosa para desenhar, para cortar ela, para brincar com ela. Já para a segunda parte da oficina, foram arrecadados jeans. As peças que são criadas a partir desses tecidos, vão enfeitar a árvore de Natal na presta Rui Barbosa, durante a feira de Natal. Eu tive essa ideia porque eu tirei da internet para reciclar calças de brim. Aí eu pensei em primeiro momento, né? O que que eu vou fazer com a calça de brim? Aí eu pesquisei, tinha bolsas. Aí eu fiz essa bolsa aqui, fiz cinco peças, vendi quatro e deixei essa para a amostra. Aí agora, nós vamos começar aqui, né? Nós vamos fazer aí bolsas. Aqui eu fiz bota, fiz uma bota hoje, cortei para fazer as botas para botar no pinheiro. E aí a gente vai inventar mais alguma coisa de pinheirinho, de calça de brim, guirlandinha de calça de brim, tudo para botar no pinheiro lá na praça. A oficina é promovida pela Marte, Associação Montenegrina de Artistas, e acontece toda terça-feira na Associação do Bairro São João. As aulas iniciam às duas horas da tarde e encerram às sete horas da noite. Toda a comunidade está convidada para participar.